Até agora a Suíça já chutou no gol 10 vezes, nos Estados Unidos 7. Veja os 5 homens na barreira, cobrança da falta! Gol! Winalda! Que grande cobrança de falta, mais uma bela cobrança de falta no jogo. O Winalda bateu e o camisa 11 faz o primeiro gol americano na Copa de 94. Empata o jogo pra delírio da galera no estádio em Detroit. Veja de onde ele bateu, mas como ela vai e toca na trave praticamente antes de entrar. Foi lá na normaliza as informações da Copa do Mundo e também o bolão do Faustão. Tudo pra você no show do intervalo aqui na Globo. Depois a gente volta pro segundo tempo de Estados Unidos 1, Suíça 1. Enquanto você vê mais uma vez o golaço do Winalda.